Capítulo 624, Poder de um Rei Tradução, Torres, Cabelos, Chinês Zhao Feng retornou ao navio dragão de escamas douradas e sentou-se, observando os três quase reis da seita montanha dourada perseguirem os guardas da morte. Embora a vitória tenha sido dura, foi mais fácil do que a última luta contra um guarda da morte. Na última vez, Zhao Feng usou todos os métodos possíveis, incluindo o pequeno gato ladrão. Toda sua origem verdadeira e poder de linhagem ocular foram quase totalmente esgotados. Enquanto que desta vez, além do fato de que ele havia usado a maior parte de seu poder ocular, ele ainda tinha mais da metade de seu origem verdadeiro restando. VLUP Uma onda de água brilhou ao redor de Zhao Feng e começou a curar os ferimentos criados pela foice da morte. Os ataques dos guardas da morte continham as leis do poder da morte, qual era extremamente prejudicial aos seres vivos, sendo comparável ao poder da destruição. Se não fosse pelo fato de seu nível existencial ter atingido o limite do grande reino núcleo da origem e ter absorvido uma tonelada de aura do reino dos sonhos da era antiga, ele teria morrido para os ataques da foice da morte. Se fosse alguém do grande reino núcleo da origem em seu lugar, sem dúvida nenhuma que eles já teriam sido morto. Com o passar do tempo, a maioria dos ferimentos de Zhao Feng se recuperou. Enquanto ele estava curando, alguns gênios da seita Montanha Dourada olhavam para ele com profundo respeito, mas alguns poucos deles também tinham expressões de ódio. Este garoto era realmente o alvo da ordem de assassinato da morte. Ele trouxe desastre para nossa seita Montanha Dourada. Vários soberanos secretamente rangeram os dentes. Dezenas de pessoas morreram no desastre de hoje e, quase dez deles eram soberanos. Depois da metade do tempo que se leva para um incenso queimar. Ush! 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 Os três quase-rei retornaram ao navio dragão de escamas douradas. Olhando de perto para eles, os três quase-rei tinham expressões sombrias, e eles estavam abatidos. Era óbvio que eles não ganharam nenhuma vantagem na perseguição de agora. Um deles até mesmo perdeu um braço e sua expressão era sombria. Zhao Feng A expressão do velho Li estava um pouco feia quando ele deu a Zhao Feng um olhar profundo. Não se atrevendo a negligenciá-los, Zhao Feng levantou-se e seguiu os três quase-rei. Dentro de uma sala elegante no navio dragão de escamas douradas. Zhao Feng, o que está acontecendo? Você é realmente um alvo de uma ordem de assassinato da morte. O velho Li falou, e os outros dois quase-rei encararam Zhao Feng com olhos cintilantes. Especialmente aquele que perdeu um de seus braços, tinha uma expressão fria e hostil. Nesse momento, a energia mental dos três quase-rei pressionou Zhao Feng, endurecendo seu corpo. No entanto, não era como se Zhao Feng nunca tivesse estado em situações intensas antes. Ele se acalmou rapidamente e respondeu em um tom calmo, este júnior é de fato o alvo de uma ordem de assassinato da morte, mas eu não esperava que eles me alcançassem logo antes de entrarmos na terra santa do verdadeiro marcial. Zhao Feng não escondeu. Ele era de fato uma vítima que estava sendo perseguida pelos subordinados do grande imperador da morte. Ele não esperava que os três guardas da morte aparecessem de repente. Os três quase-rei fizeram mais algumas perguntas, quais Zhao Feng respondeu, apenas encobrindo coisas relacionadas às ruínas do Sagrado Roxo. Só depois de algumas respostas, a inimizade nas expressões dos três quase-rei diminuíram um pouco. Os três então trocaram olhares um com o outro e começaram a se comunicar através do sentido divino. Um pouco mais tarde. Zhao Feng, embora isso não seja culpa sua, você ainda é parcialmente responsável por isso. Precisamos que você faça uma declaração ao alto escalão da seita quando chegarmos à Terra Santa. O quase-rei de um braço dó disse em um tom profundo. Zhao Feng fez uma pausa. Será que seita Montanha Dourada iria puni-lo? Pequeno amigo Zhao, não entenda errado. Desta vez a seita recebeu um grande dano e, devido à causa e efeito, como líderes do grupo, precisamos prestar contas ao escalão superior. Você só precisa nos seguir quando entrarmos na Terra Santa e cooperar. O velho Li sorriu e disse. Velho Li, relaxe. Zhao Feng entendeu. O velho Li estava com medo de que ele fugiria no meio da jornada. Se isso acontecesse, os três quase-rei não seriam capazes de se reportar aos seus superiores. Além disso, você estará seguro quando entrar na Terra Santa do verdadeiro marcial. Até mesmo o grande imperador da morte não ousaria agir imprudentemente e atacar você lá. Velho Li consolou. Zhao Feng acenou com a cabeça. Ele não duvidou disso. Embora o grande imperador da morte fosse forte, ele não era um imperador da Terra Santa do verdadeiro marcial. Além disso, as forças de três estrelas da Terra Santa do verdadeiro marcial definitivamente possuíam os lordes santos do reino da luz mística, porque isso era uma exigência para que uma força fosse promovida para uma facção três estrelas. Dentro da sala dourada, os três quase-rei enviaram Zhao Feng embora com os olhos. Velho Li, você tem certeza que aquele pirralho está, de alguma forma, relacionado com Duamuti? Os olhos do quase-rei de um braço só brilharam. Ele não tinha nenhum bom sentimento em relação a Zhao Feng depois que perdeu um braço na perseguição aos guardas da morte. Se Zhao Feng não possuísse um poderoso suporte por trás dele, este quase-rei já teria lhe ensinado uma lição. Deve ser verdade. A linhagem ocular deste garoto é extremamente única, então ele definitivamente tem algum especialista poderoso o apoiando. Além disso, Duamuti está frequentemente em reclusão na Terra Santa, então pessoas normais de fora geralmente nem sabem seu nome. O velho Li disse depois de um tempo. Isso mesmo, a força de Duamuti é insondável, e ele aparentemente está tentando avançar para o reino da luz mística. Os três quase-rei estavam cheios de respeito por Duamuti. Dentro do mar domínio espiritual, onde o Yuan-Ti se moviam furiosamente, o navio dragão de escamas douradas havia retornado ao normal e estava se aproximando da direção da Terra Santa. Algumas horas depois, os ferimentos de Zhao Feng estavam completamente curados. Neste momento, o Yuan-Ti dos Céus e da Terra ao redor do mar domínio espiritual tinha se acalmado. Que denso Yuan-Ti dos Céus e da Terra! É comparável ao da Ruínas do Sagrado Roxo. Zhao Feng ficou extremamente surpreso. Desde que entrou no mundo exterior, o sentimento dado pelo oceano sem fim era desolado e pobre, com o Yuan-Ti não tão bom quanto dentro de um domínio. Mas, ao entrar no centro deste mar domínio espiritual, tudo desafiava o senso comum. Depois de alguma observação, Zhao Feng descobriu que o mar domínio espiritual era como o centro de um redemoinho de Yuan-Ti dos Céus e da Terra no oceano sem fim. Estamos quase lá! Alguns lords soberanos do grande reino núcleo da origem a bordo do navio dragão de escamas douradas olharam à frente, e Zhao Feng também olhou com seu olho espiritual de Deus. A várias centenas de quilômetros de distância, havia um círculo rotativo de luz de 300 metros de largura que flutuava acima do mar domínio espiritual, magnífico como o Sol. Entre as luzes brilhantes da luz rotativa, diversas imagens borradas podem fracamente vistas. Então essa é a entrada. Muitas pessoas caminharam para o convés do navio dragão de escamas douradas e observaram. Havia muitos especialistas de guarda próximo à entrada, e cada um deles estava no grande reino núcleo da origem. No ar acima dos guardas, uma sombra de luz de brilho azul flutuava, como uma luz divina e irradiando um poder divino que parecia congelar o céu e a terra. Saudações, Grão Ancião! Saudações, ao Senhor Rei! Muitas figuras a bordo do navio dragão de escamas douradas se curvarão. Rei do reino vazio espiritual As pálpebras de Jaufeng se abriram ligeiramente ao olhar para uma figura de azul que estava orgulhosamente no ar, em meio à luz brilhante, como um deus. Mesmo ele não pudesse ver claramente a figura dentro da luz, e Jaufeng não se atreveu a usar seu óleo espiritual de deus ou o seu sentido espiritual. Na frente deste poder, todas as habilidades de detecção e todo o iuante dos céus e da terra nas proximidades foram suprimidos. O poder de um rei reinava supremo sob os céus. Era como um fazendeiro em frente a um imperador, onde nem ousava olhar diretamente para tal existência. Grão Ancião! O velho Li e os outros dois quase rei voaram até a frente do rei do reino vazio espiritual. O que aconteceu para você enviar um pedido de ajuda de urgência à nossa seita aqui na Terra Santa? O contorno de um homem dentro da luz azul começou a ficar mais claro, e sua voz sem emoção parecia vir do horizonte distante. Toda a área foi pressionada por seu magnífico poder, e as mentes dos especialistas do rei no núcleo da origem a bordo do navio dragão de escamas douradas pareceu se tornarem lentas, enquanto tremiam. Lord Rei, a situação aconteceu desse jeito. Suor frio apareceu na testa do velho Li. Os três quase rei começaram então a relatar o que havia acontecido. Durante esse período, Zhao Feng de repente sentiu o olhar do homem de manto azul. Naquele instante, sua alma pareceu tremer e seus pensamentos se contiveram, como se estivesse sob pesadas montanhas. Zhao Feng respirou fundo. Ele não se atreveu a resistir. Felizmente, o poder apenas brilhou e não entrou realmente em seu corpo. Caso contrário, apenas um pensamento de um reino vazio espiritual poderia destruir a alma de um Lorde soberano comum. Então, este é o poder de um rei do reino vazio espiritual, qual está de pé no topo em relação à força da alma. Então, mesmo que um possua um corpo físico poderoso, contanto que seus pensamentos e almas sejam restritos, eles ainda seriam mortos apenas com um pensamento. O coração de Zhao Feng tremeu. O que ele sentiu foi o grande abismo entre suas forças da alma. Dizem que, o sentido divino de um reino vazio espiritual poderia deixar seu corpo físico e voar através do ar, possuindo um poder incompreensível. Grande imperador da morte. Surpresa apareceu na voz do homem de manto azul. Um poder magnífico mais uma vez desceu sobre a alma de Zhao Feng, sacudindo seu corpo e mente. Se fossem especialistas comuns do reino núcleo da origem em seu lugar, já teriam caídos de joelhos. No entanto, Zhao Feng esteve no reino dos sonhos da Era Antiga por muito tempo, e a aura ali era extremamente poderosa e a pressão ainda maior. Você realmente ousou trazer o alvo de uma ordem de assassinato da morte para a seita Montanha Dourada. Isso será um desastre. O tom de voz do homem de manto azul era de urgência e desconforto. Os corações do velho Li e companhia tremiam, com eles ficando inquietos. Embora eles soubessem sobre grande imperador da morte, parecia que haviam subestimado o perigo envolvido. Sendo um rei do reino vazio espiritual, o homem de túnica azul era ainda mais cauteloso com o grande imperador da morte do que qualquer um abaixo do reino vazio espiritual. O grande imperador da morte tem o óleo da morte e ele é uma elite entre os grandes imperadores. No passado, um especialista da seita Montanha Dourada, com a mesma força que eu, quase foi morto por ele. Mas para escapar da destruição, ele finalmente entregou o alvo da ordem de assassinato da morte. O homem de manto azul disse em frustração e com um pouco de raiva. Além dos três no quase-rei, apenas Jaufeng poderia captar um pouco da comunicação acontecendo na dimensão espiritual. O coração de Jaufeng de repente pulou. Olhando para a situação, parecia que esse rei da seita Montanha Dourada temia o grande imperador da morte e não ousava ofendê-lo facilmente. Grão ancião, por trás deste júnior também há. O velho Li tentou explicar, quando seu couro cabeludo se eriçou. Naquele momento. Pé. 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 A bordo do navio dragão de escamas douradas, de repente, uma sensação de perigo sem precedentes surgiu na alma de Jaufeng. Quem está aí? A intenção do vazio espiritual do homem de azul atravessou milhares de quilômetros sobre o oceano sem fim e fez com que o céu e a terra mudassem. Ao mesmo tempo. Ao longe, quatro guardas da morte e uma figura alta cercada por ilusórias chamas apareceram, fazendo com que o ante dos céus e da terra à sua volta se enchesse com a aura de morte e caísse em um silêncio mortal. Tchau.